Homebroker e Ticker. Para investir em ações, você com certeza passará por esses dois. Então vem entender o que eles representam no universo financeiro. Homebroker é a plataforma onde você acessa e negocia as ações disponíveis na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Ao abrir uma conta em uma corretora ou aqui no BTG Pactual, por exemplo, você já tem acesso a ele. E nada de pessoas gritando vendendo ações como nos filmes. Na prática, é tudo online nessa plataforma que faz a ponte entre você e as ações da Bolsa. O Homebroker agiliza o processo de compra e venda e facilita a visualização de altas e baixas das ações, porque você acompanha ao vivo o desempenho delas. Agora vamos ao Ticker. Uma vez que você está no Homebroker, verá diversas ações com um nome que mais se parece com o código. E o Ticker é justamente esse código que representa o nome da ação de uma empresa na Bolsa. Em geral, ele tem quatro letras e um número e serve para ajudar na identificação, visualização e consulta do ativo. As letras representam a razão social da empresa, os números, o tipo de ação. E existem algumas regrinhas que detalham o que aquele ativo representa. Eu vou te dar alguns exemplos dos números mais comuns. O 3 indica uma ação ordinária, quando você se torna um acionista. O 4, as ações preferenciais, quando você tem preferência na distribuição dos lucros da empresa. O 11 indica as Units, que são pacotes de ações negociadas em conjunto. Explore bastante o Homebroker, que logo você estará craque nesses códigos. E se tiver qualquer dúvida, os nossos assessores estão à disposição para falar com você. Até o próximo episódio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho